Boa noite a todas e a todos. O Conselho de Política Monetária do Banco Central anunciou hoje a redução da taxa de juros em um ponto percentual. A taxa de 9,25% ao ano é a menor desde 2013 e reflete o acerto do conjunto de juros que medidas que desde seu primeiro momento foram adotadas pelo governo do presidente Michel Temer. A garantia da estabilidade macroeconômica e o equilíbrio das contas públicas estão no centro de uma ampla agenda de transformação e de construção das bases sólidas para a retomada do emprego e da renda. A queda dos juros tem lugar em um momento particularmente relevante da conjuntura brasileira. Ela se soma a vários outros indicadores divulgados recentemente que confirmam de modo incontestável a retomada do crescimento e a superação da recessão. Juros mais baixos estimulam investimentos privados no país, favorecem pequenas e médias empresas, abrem mais acesso ao crédito e maiores possibilidades de financiamento imobiliário mais barato para famílias e consumidores. Em pouco mais de um ano, é amplo o conjunto de conquistas alcançadas pelo governo do presidente Michel Temer. Temer, inflação sob controle, queda da taxa de juros para um dígito, aumento da produção industrial, força do agronegócio e, sobretudo, a volta do emprego. Essas conquistas são resultado da política executada pelo governo, com o apoio do Congresso Nacional, desde que o presidente Michel Temer assumiu o cargo. São esses números que estão recolocando o Brasil no caminho da prosperidade e do desenvolvimento. Muito obrigado, boa noite.